A partir de amanhã a Avenida da Praia ganhará vários sítimos, cores, alegria e animação. Carnaval de Caraguá tem samba, reggae, marchinhas, axé e tecnobrega. O desfile de carros antigos será o primeiro a colorir a avenida a partir das 19h. E aqui, na Avenida da Praia, a partir das 22h, os fulhões vão cair no samba ao som da bateria da Gaviões da Fiel. Mas isto é só o começo. No sábado tem o Bloco das Piranhas, as marchinhas do Carnaval de Antigamente, o sertanejo de Ney Edson e a alegria contagiante do Bloco do Barbosa, de São Luís do Paraitinga. Os pequenos vão se divertir num domingo à tarde com os bonecões da matinê da Cândido Mota. E à noite é a vez do ritmo carioca da escola de samba com cidade independente de Padre Miguel contagiar a Avenida da Praia. E como se tudo não bastasse, tem ainda Jucateles e a banda Estrambelhados. E à meia-noite a banda Tradição na Praça de Eventos. Viaja fôlego para tantos sítimos. Segunda, às 19h, desfila pela primeira vez na Avenida o bom humor do Bloco Chupa que é de uva. E à meia-noite o reggae da banda Cidade Negra invade a Praça de Eventos. Na terça, os foliões do Bloco Azedoupa do Frango saem do Caputera às 17h rumo à Avenida da Praia. E à meia-noite, para encerrar a festa de Momo, o reggae naturalista da banda Planta e Raiz. Essa festa foi preparada para você e sua família. Venha curtir os carnavais de Caraguá! E eu não quero que eu sou brava! E eu passo a mão na saca, saca, saca...